Eu sou Áurea Maria Guimarães, professora daqui da Faculdade de Educação e hoje o programa Pesquisa em Pauta irá apresentar o trabalho da Maria Tereza de Arruda Campos, mestre e doutora aqui pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Educação e que trabalha a respeito de formas de provocar o riso que desqualificam o outro. A Maria Tereza também é superintendente do Arquivo Público Histórico de Rio Claro e tem trabalhado com metodologias que têm auxiliado muito na compreensão desses preconceitos em relação a jovens. O título do seu trabalho, Tereza, é Tá Rindo de Quem? O Negro e o Gay como Motivos de Piada. Então eu gostaria que você inicialmente contextualizasse a sua pesquisa e o que motivou você a escolher esse tema das piadas, principalmente em relação aos stand-ups? É um tema bastante preocupante para mim, porque eu acho que é uma delícia a gente poder rir, a gente poder ter essa alegria, a gente poder contagiar as pessoas com um bom humor, com uma atividade gostosa. Mas me instiga a pensar por que as pessoas precisam rir das outras, umas das outras. E essa forma atual dos stand-ups, que vem principalmente de uma maneira bastante pesada com relação aos negros, aos gays, aos nordestinos, aos nortistas, instalando um preconceito e um modo de ver esse outro bastante complicado. Então eu fico pensando, bom, por que é que a gente pode se colocar num lugar de rir do outro para se posicionar nessa sociedade? Por que a gente precisa desqualificar o outro? Será que não teriam outras formas de a gente rir, de a gente ser feliz, de a gente contagiar as pessoas com um bom humor? Então essa é uma questão que sempre me preocupou, me instigou, e que aí no doutorado, sobre a sua orientação, eu pude estar entrando um pouco mais profundamente. Eu lembro que uma das críticas que se fazia durante a qualificação, as conversas dos seus amigos, e a Tereza está indo para o caminho politicamente correto. Meio que ironizando um pouco, você podia falar um pouco sobre... É, eu acho que a gente precisa pensar politicamente correto também. Eu entendo que a gente precisa combinar como é que a gente vai viver nessa sociedade. O que está faltando para a gente poder todo mundo viver de uma forma um pouco mais tranquila é a gente combinar melhor o que a gente pode fazer, o que é legal a gente fazer, o que é respeitoso para a gente poder conviver bem. E eu acho que essas questões, elas não ajudam a gente a viver numa sociedade melhor, a construir uma sociedade melhor, porque a gente sempre vai estar construindo essa sociedade com patamares diferentes. Eu sou melhor do que você, isso me dá o direito de rir de você, de ridicularizar o fato de você ser gay, ou você ser negro, ou você ser mulher, nordestino, nortista, idoso, deficiente. Então, são várias questões de desqualificação que colocam o outro sempre numa situação de desigualdade. E eu acho que os stand-ups, eles naturalizam tudo isso, porque as pessoas vão lá para se divertir, pagam um ingresso caro, e parece que está tudo bem, ali pode. E no meu modo de ver, não pode. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas pelo que elas são, nas diferentes momentos, inclusive no nosso lazer. Então, são determinadas formas de riso, não é todo e qualquer riso. Não, o rio é uma delícia. Que desqualifica, né? A gente tem chargers, cartoons, comédias super interessantes, que discutem os costumes, os modos de vida, em que a gente pode estar um pouco pensando e até avaliando o quanto de ridículo a gente está tendo um determinado comportamento, uma determinada posição. Então, o riso, ele é importante, né? E esse humor também faz parte da nossa cultura. Mas, para isso, não precisa desqualificar, né? Algum outro que, de alguma forma, nos incomoda. E como que você utilizou as entrevistas com os jovens gays, com os negros, na sua pesquisa? Como foi iniciar essa aproximação com esses jovens, convencê-los a participar da pesquisa? É, foi bem tranquilo, né? Essa relação com eles. Quando eu expliquei o que eu queria, qual era a intenção do meu trabalho, eles se dispuseram de uma forma bem tranquila. E o interessante, Áurea, é que eles não falaram só desse assunto, né? Embora a minha questão inicial fosse essa, mas eles apontaram ali as outras formas de preconceito, de discriminação que eles recebem, o que faz somar, o que vem também mostrar que essa forma de fazer rir se soma aos outros preconceitos e às outras discriminações que eles sofrem. Então, essa questão, ela ajuda a gente um pouco a pensar que a gente precisa ouvir as pessoas antes da gente sair rindo delas, né? O quanto isso, o quanto elas trazem questões da sua intimidade, da sua subjetividade, que foram calcadas e que foram fixadas, né? Ao longo da vida, das suas vidas, a partir de todos esses nomes que eles foram recebendo, de todos esses apelidos que eles foram tendo. Então, foi bem bacana essa conversa com eles. E eu trabalhei depois com esse texto deles, produzindo um texto no formato teatral. Primeiro você colheu as histórias através da história oral de vida, né? Isso, fiz uma história oral de vida, eles falaram, contaram. Depois eu transformei isso num texto, né? E desse texto eu transcriei montando uma pequena peça de teatro, intercalando a fala com as piadas que existem aí rodando nos sites e nos programas ao vivo, né? De televisão, sobre negros e gays. Então, conforme eles falavam um determinado assunto que tinha sido dolorido pra eles, como é que a piada retratava aquilo, né? E ria disso, né? Então, uma tentativa assim, talvez a gente até usar algumas coisas assim, num processo educacional, né? Com alunos, onde a gente possa trazer esse tema. E desconstruir um pouco como é que a gente tá rindo daqueles que sofrem, muitas vezes, com o que pensam deles, né? Feita a peça, depois você... Você podia falar um pouco da metodologia, né? O telespectador falou transcriar. O que é transcriar? Como é que você fez a devolução da pesquisa pra esses jovens? Como é que eles receberam esse texto dito por eles, mas transcriado por você? É, foi bem interessante, porque quando eu devolvi pra eles a peça, né, de teatro, eles, lógico, viram, porque eu usei a fala, exatamente a fala deles, né? Eu não criei nada em cima da fala. O meu trabalho foi fazer o recorte ao longo do que eu tinha de texto a partir da fala deles, e com esses recortes intercalar as piadas. e eles acharam bem interessante, né? Por e-mail eu tive de duas devolutivas, mas pessoalmente, assim, tive um deles que falou assim, nossa, eu até assustei, porque eu vi que era eu que estava falando no texto, eu me reconheci, mas foi duro aquilo pra mim, né? Foi duro relatar, por exemplo. É, duro ele saber que ele tinha falado aquilo dele mesmo, né? Quer dizer, a hora que ele viu que tinha falado aquilo, que ele tinha vivido aquilo, aquilo também foi intenso naquele momento. E a piada que vinha em seguida, né? Também bastante debochada, né? Daquela dor deles, dele, coube ali bem, né? Na conversa com ele. A piada conversou bem com o que ele estava falando. E ele, então, sentiu aquilo de uma forma... Foi bem interessante, bacana essa possibilidade, né? De depois fazer esse debate, fazer essa discussão. Quantos jovens ao todo? Eu conversei com dois jovens negros e dois jovens gays. Menino, um garoto e uma garota. Negros e dois garotos gays. Certo. Dois meninos, é. Tá. E como é que você acha que o seu trabalho pode ajudar, principalmente no campo da educação, né? A refletir sobre esses preconceitos que pairam sobre pessoas que, pela forma delas serem, provocam estranheza, desqualificações. Como que você acha que o seu trabalho pode contribuir? Então, eu vejo que a gente tem, assim, várias questões para a gente pensar na maneira como a gente está convivendo e como que a escola pode e deve intervir. Geralmente, os temas, né, que são tratados, que aparecem na sala de aula, eles são reprimidos. Então, aparece lá uma brincadeira, né, entre aspas, com uma criança que tem lá um jeito mais afeminado, alguma coisa assim. A professora fica brava com os alunos, né, ela quer que eles parem de conversar sobre aquilo, ou chama a mãe do aluno que fez a brincadeira, enfim, e vai, parte para a repressão, né, para a quieta, vamos dizer, as crianças. E justamente deveria ser o contrário, né, a gente deveria, a partir do momento em que as questões vão aparecendo, até mesmo antes delas aparecerem, discutir, né, a importância que é a convivência entre as diferenças e o respeito pelo outro. Eu acho que esse desgaste que tem um pouco da questão dos direitos humanos, mas a gente voltar a pensar o que significa isso, né, esse direito à sua humanidade, né, a viver intensamente a sua humanidade, aquilo que te pertence, né, aquilo que te faz sujeito. Então, esse direito, a gente precisa conversar com as crianças e a gente precisa deixar que as crianças falem, né, que elas se expressem para a gente poder trabalhar tudo isso. Porque na televisão, ela vê essas formas de preconceito, esses, né, os programas de televisão que trabalham a questão da homossexualidade ou do racismo, trabalham na questão desse humor debochante, né. Então, como é que a gente pode trazer para a sala de aula essas discussões e pensar junto com as crianças? Porque as crianças têm condições de pensar, né, a gente não pode achar que inibindo aquela manifestação, a gente vai estar resolvendo a questão, né. É o contrário, é ela aparecendo que a gente pode discutir e trabalhar a humanidade que tem em cada um para que cada um possa achar o seu caminho, as suas questões, enfim, possa ser um pouco mais feliz, né. E eu considero o seu trabalho, Tereza, uma possibilidade de nós iniciarmos aqui no nosso país, né, uma discussão séria, profunda sobre as diversas homofobias, né, fobias, né. E eu acho que vivemos um momento importante de trazer esse debate, né, e a escola é um dos lugares, não é o único, mas é um dos lugares possíveis, né, de entendermos o que significa a diferença, a diversidade. É, a questão da homofobia é uma questão bastante séria na nossa sociedade, né, porque ela é, assim, de uma agressividade, né, bastante complicada, né, ao meu ver, porque ela não é uma agressividade que vem para você furtar um tênis ou roubar um carro ou comprar uma droga, né, ela é gratuita, né, ela parte desse princípio de que eu sou melhor e essa coisa horrível tem que ser exterminada da sociedade. Com isso também a gente tem a questão que eu acho que a gente precisa discutir mais, que é o genocídio da juventude negra, né, os índices de morte da juventude negra são alarmantes, né. É, o mapa da violência de 2013... É triste, né. ...de 20 e pouco por cento em 2011 passou para 54,3% em 2011. É, a gente pensa assim, que civilização é essa, né, que essa barbárie, né, que a gente vive de desrespeito pelo outro mesmo, né. Então, são temas, assim, para a gente pensar, né, para a gente pensar, para a gente propor discussões, né. Eu vejo, por exemplo, planos municipais de educação nas cidades, determinadas comunidades evangélicas e outras, querendo tirar da pauta dos planos municipais de educação a discussão da sexualidade, né, a discussão do racismo com a questão da lei 10.639. Tudo isso porque, conhecendo a lei 10.639, por exemplo, vai conhecer as religiões de matriz africana, né. Então, aí entra toda essa dificuldade de aceitar um outro modo de ver a vida, sua religiosidade. Então, são temas que estão super ligados, né, e que a gente precisa tirar dessa questão da naturalização e para começar a pensar de uma outra forma, né. Tereza, muito obrigada por você estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante. O programa Pesquisa em Pauta termina por aqui. Então, até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto